Fala pessoal todos bem aí? Atualizando, faz tempo que eu não regulo essa minha sete cordas Uma Washburn WG587, WG ou WV587, agora me falha a memória do código E não tem aqui, mas essa madrugada tive uma insônia braba Era 5 horas da manhã, resolvi mexer nessa guitarra e mudei o ângulo do braço E dessa forma consegui subir um pouco a Floyd Rose com relação ao corpo Então agora ela está para fora do corpo, está vendo? Ela estava totalmente dentro da cavidade A ação das cordas continua perfeita, para o meu gosto, claro E eu senti a alavanca bem mais macia, ela ainda não está 100% estabilizada Então se desafinar, vocês me desculpem Mas é claro, ainda não está na maciez de uma guitarra Floyd Rose 6 cordas E nem vai ficar em função da sétima realmente Mas é claro, ainda não está na maciez de uma guitarra Floyd Eu tentei mudar a altura dos captadores Mas tem um sistema que eu considero bem infeliz Que os parafusos que regulam a altura dos captadores Eles têm uma porca na parte inferior do captador E essas porcas estão bem travadas Eu tenho a impressão de que o dia que eu for mexer nisso vai estragar Então basicamente não consegui mudar nada Foi milimétrica a alteração Sinto alguma diferença no som, mas é bem sutil Então basicamente não consegui mudar nada Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixar estabilizar também Como eu disse, ainda está saindo um pouco a afinação Mas a alavanca está bem mais macia Até que não desafinou tanto Estravada como sempre Vamos ver se eu volto com algum Boletim nos próximos dias Dela Não fiz a limpeza nem troca de cor ainda Porque estamos em obras ainda, ela vai sujar Porque eu estou usando direto essa guitarra Mas fiquei bem satisfeito com o resultado Talvez eu volte para a alavanca original Essa daqui é de uma Tajima Vulcan que eu tive Talvez eu volte para a alavanca original Porque ela não assentou até A base da ponte Então ela fica um pouco Alta Deveria estar um pouquinho mais Próxima da mão aqui Para usar Continuo sem flutters Flutter em umas sete cordas É um pouco complicado Tem bem pouquinho Antes não tinha nada Mas Feliz Está melhor do que estava Essa era a ideia Então se você gostou Não se esquece de curtir Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Para ficar sabendo tudo o que acontece Aqui na 4Hands Lutieria Um abraço E obrigado